Fala aí meus queridos seres logísticos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo-aula. Hoje eu vim aqui, no Expo Center Norte, conhecer a Intralog, a primeira feira focada em intralogística na América Latina. Eu fiquei especialmente surpreso com a qualidade dos expositores. O nível da feira está excelente. Tanto é que toda a galera que está expondo aqui já renovou para o ano de 2025 e em setembro que vai ter a nova edição, a segunda edição da feira. É por isso aqui que eu acho que você não pode perder a edição de 2025 da Intralog. A galera está super hypada porque foi muito boa a exposição pela qualidade da galera que visitou, pela qualidade dos expositores, porque a gente tem aqui drones, equipamentos de movimentação, equipamentos de verticalização, a gente tem a AMR, o robô, a gente tem vários tipos de robôs que você vai poder ver eu experimentando e testando eles. Nós paramos a feira porque eu subi em cima de um AMR, eu nunca tinha visto em nenhuma feira no Brasil a AMR funcionando. Essa velocidadezinha aqui eu estou controlando para não ir muito forte. Eu consigo fazer com que ele gire em torno de mim mesmo. Quem é seu logístico raiz já entrou no vídeo aqui metendo o seu like. Cara, compartilhem esse vídeo, mostrem para os seus colegas aí esse tipo de conteúdo porque isso vai incentivar cada vez mais feiras como essa, que essas feiras cresçam e se desenvolvam. É muito importante que você ajude também viralizar esse tipo de conteúdo porque, cara, você não tem noção da trabalheira que foi para produzir isso. A equipe toda aqui está super cansada, mas a gente está aqui firme e forte para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Benchique, sou especialista na área de logística e venho aqui mostrar as grandes diferenciais da feira em tecnologia, inovação e produtividade. Bora lá? Vamos embora. Fala aí, meus queridos seres logísticos. Eu estou a postos aqui para entrar para a minha palestra aqui dentro da Intralog, no fórum de supply chain. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a transformação digital e principalmente a entrada da inteligência artificial na operação logística. Bora lá. Olha isso. Eu sou tão dinossauro que o livro tem uns 30 anos. E quem escreveu foi o Reinaldo Moura e era o único conteúdo, assim, profundo sobre Kamban. Cara, eu estou aqui bloqueando a passagem do AMR da Invent. Então, eu estou aqui, olha, quer ver que ele vai desviar? Ele vai tentar desviar, ele vai ficar enlouquecido aqui tentando desviar. Ele está trabalhando de forma automata. Então, ele já foi mapeado todos os estandes e ele vai seguindo essa rota de abastecimento, de suprimento, seja lá o que for, de forma automata. Claro que ele está cheio de sensores aqui, a segurança vem em primeiro lugar e eu estou tentando burlar ele aqui, e ele é mais esperto que eu. Ele dá a desviada e vai embora. AMR, Autonomous Mobile Robot. A Invent está com essa solução já disponível no Brasil, integrado com todos os sistemas de automação. Baita solução, tem muita inovação na feira. Vamos para a próxima. Cara, aqui não é, não se trata somente de produto, tecnologia e inovação, também se trata de educação. Então, tem esse fórum aqui, que os caras estavam com uns fonezinhos, tá ligado? Ou seja, o ruído não atrapalha muito na parte da educação. Além desse fórum aqui, dentro da feira, a gente tem lá no fundo o fórum de intralog, onde inclusive eu palestrei 150 pessoas, altíssima qualidade, e inclusive pela manhã rolou o fórum. Ou seja, tu vem para cá, faz o teu fórum, te educa, depois vai vir aqui na prática o que acontece. E o mais legal de tudo que eu falei para vocês no início, é a parte da Arena Tech, porque a gente vai poder ver na prática. Todo ser logístico, ele quer a prática, ele quer ver, aplicar a solução. Olha só que legal isso aqui, mostra bem aqui, bem. Olha que baita arena aqui. Os equipamentos de movimentação, as empilhadeiras, as esteiras, automação, está tudo aqui. Vamos lá ver. Cara, eu vi aqui no estande da IbaFlex, de Chapecó, são 10 mil metros quadrados, mais de 250 funcionários, e eles fornecem 12 tipos diferentes de sorter. Aqui na feira, justamente porque tem a Arena Tech, nós temos quatro para mostrar. Vamos mostrar o primeiro aqui, vem cá. Cara, eu vou botar ela aqui, tem um sensor ali em cima, que vai escanear. Então ele vai captar pelo scanner as dimensões da caixa, né? Cumprimenta a altura e a largura, faz a cubagem, e ele já documenta para que endereço de destino está indo, e essas informações todas, com o peso cubado ou não, vai para os teus conhecimentos integrados com o teu sistema de gestão, que tu tiver aí. Vou botar aqui para a gente ver. E agora vamos ver os outros três tipos que tem aqui na Arena, na Arena Tech, ó. Vamos entrar lá. Olha só, a Arena é muito legal, porque a gente vai poder ver tudo na prática. Esse shoe sorter aqui, ele é super flexível. Perceba o seguinte, olha o tamanho dele. Então se quiser fazer a distribuição de pneus, dá para usar aqui, volumes grandes. Então, volumes pequenos, por exemplo, ó, ele vai passar por esse sensor aqui e já vai direcionar para cá. No caso, do lado direito, ele poderia ser bidirecional também. Esse tipo de esteira pode ser configurada para fazer até 6 mil volumes deste tamanho. Olha aqui. Olha o tamanho. 6 mil volumes hora. E se for em volumes pequenos, vai aumentando, porque ela vai a 100 metros por segundo. Super interessante. Vamos para o terceiro tipo de sorter que está disposto aqui. Vem cá. Cara, agora vamos ver o diverter, que é uma solução bem mais compacta. Esse caso aqui, ele tem saída com 30 graus. Então esses roletes aqui, eles divergem o produto em 30 graus. Nesse caso, poderia usar para, por exemplo, envelopes. Eu vi uma solução deles muito legal de cartão de crédito, que processa em torno de 8 mil envelopes por hora, fazendo a triagem disso. Com a precisão máxima, porque é tudo rastreado pelo código de barra. Então, esse caso, ele consegue ter 100 destinos diferentes triados pelo diverter num espaço bem pequeno. Uma baita alternativa para poucos volumes. Esse aqui é um desviador tipo pop-up. Vocês perceberam que ele levanta da esteira a caixa e desvia para cá, através dos roletes tracionados nesse sentido. Então, essa é outra solução de sorter, por desvio levantando. E aqui já está pronto para o circuito eterno aqui, do robôzinho que está movimentando a caixa por todo o caminho. Aqui tem uma soluçãozinha de um AMR, levando a caixa para todo lugar, só que está com o AMR com esteira em cima, que também é uma alternativa bem bacana. Então, perceba as quatro soluções diferentes implementadas aqui no Showroom, na Arena Tech. E agora eu queria te mostrar para lá a parte da verticalização, que a Isma também está fazendo parte aqui do Arena Tech. É por isso aqui que eu acho que você não pode perder a edição de 2025 da Intralog. Porque a Arena Tech é onde a gente pode testar os equipamentos. Inclusive, a galera aqui, atrás do bem ali, estão agora, nesse momento, testando equipamentos de movimentação. Então, aqui tem drone, tem os sistemas de armazenagem, vários tipos diferentes. As esteiras todas posicionadas ali, que a gente acabou de mostrar. Tem até uns racks interessantes aqui também. Alguns robôs andando por aqui. Então, é isso que a gente gosta. Na prática, implementando a solução, o produto que está disponível por aqui. Bacana, né? O pessoal da Retrack aqui deixou eu dar uma testada no equipamento. Eu já subi empilhadeira de tudo que é jeito. Já experimentei várias retratas, etc. Mas, pilotar mesmo, eu acho que vai ser a primeira vez. Bora lá? Freio de mão. E vou acelerando aos poucos aqui, para ver qual é que é. Ó. Ó. E eu posso dobrar para a esquerda? Pode. Ela faz 360. Eu vou bem devagarinho, né, cara? Segurança. Ela é para rodar 360. Putado. Vou ficar tonto até aqui. Eu vou marear. Não, vou deixar mais uma voltinha, só para deixar o bem tonto ali também. Aí eu vou ir de frente para lá. Não, vou de ré. Vou de ré. Agora vai ter que ser de frente. Passou? Mais um pouco. Mais um pouco. Aí. Aí, parou. Agora pode avançar. Aqui, se tu põe mais força, ele vai mais rápido. Eu vou estender lá agora, ó. Um extensor de grafos. Isso aqui é um acessório, né? Isso. São três copos. Isso aqui é um acessório. Deu tudo certo. Não machiquei ninguém. Não tombei. Deu lucro. Obrigado. Chegamos nos porta-partes aqui da Isma. E eu pedi para o Thiago da Paletrans para movimentar umas partes aqui para nós. Logo na sequência, a gente vai lá no stand da Paletrans para mostrar as novidades que eles trouxeram para a feira. Porque aqui, tu consegue na prática ver isso. Por exemplo, olha aqui, ó. Quando tu está usando a prateleira para fazer picking, aqui, por exemplo, teria um produto. E se tu bota o pallet embaixo, olha o headspace que tu perde aqui, ó, de utilização de espaço. Então, por exemplo, aqui tem uma solução metálica para botar os produtos em cima e eles não caírem, por exemplo, do porta-partes. Opção de picking. Aqui do outro lado, eu já tenho um flow rack, que também é uma puta opção de picking. Por quê? Porque eu vou separando aqui, acabou o picking, eu tiro aqui, já vem a reposição. E o lá atrás vazio já está indicando que tem que haver uma reposição. E ali em cima, ó, também tem gradil para tu botar produtos também sem o pallet, ó. Olha aquele gradil ali como uma alternativa bacana aqui. Sem falar da qualidade que é o produto da Isma. Inclusive, eu estive visitando a fábrica da Isma, em Mojimirim, a fábrica nova, onde é robotizado e um sistema de pintura automatizado. Cara, maravilhoso, linha veia aplicado numa fábrica para melhorar a produtividade e a qualidade dos produtos. Mas, principalmente, na pintura, inclusive, a qualidade. Olha a beleza que é uma estrutura de porta-partes como essa. Cara, tradição. Então, já do canal, né, vim visitar a Palletrans. Hoje, eles estão em parceria com a Alfaquipe, que opera não somente a venda dos equipamentos, mas também aluguel, manutenção e assistência técnica, que está baseada em Barueri. Uma das preocupações, por exemplo, que eu tenho quando vou escolher um equipamento de movimentação é justamente a questão de assistência técnica. Então, a Alfaquipe tem mais de 8 mil itens em estoque para garantir a manutenção dos equipamentos de pronta rápida. A Palletrans, por ser uma indústria nacional, é uma das grandes virtudes, porque não depende de importação de peça. É uma indústria nacional. Inclusive, a gente tem vídeo do canal aqui mostrando a fábrica deles, um dos vídeos super vistos aqui no canal, com muitas visualizações, justamente porque a gente mostra todos os processos industriais. Cara, tem muito equipamento aqui porque vai de 1 a 8 toneladas. Mas, pilhadeira retrátil, palheteira, a palheteirinha da Palletrans, eu desafio aí. Duvido não ter uma palheteira na tua operação aí. Aposto que tenha uma palheteirinha. Inclusive, lá na frente, a gente foi mostrar o vídeo da fábrica, tem uma linha de produção dedicada para produzir as palheteirinhas pela escala toda. Eu nunca tinha visto tanta palheteira e pilhadeira se tocar na minha vida. Muito legal. E esse equipamento aqui, ele já está vindo com lançamento. Observem isso. Que agora, esses equipamentos aqui, eletrificados com bateria de lítio. Por que bateria de lítio? Porque ela aumenta a produtividade da operação, porque ela recarrega rápido e dura mais. Então, o cara consegue ter produtividade. Porque eu não preciso carregar ela até o final. Eu posso simplesmente, que nem celular, dar uma carguinha e ele termina o trabalho e tem que ser feito. Então, e a carga é muito rápida, há exemplos no celular. A analogia é legal. O celular é uma boa forma de tu entender. E ele não vicia a bateria. Ela não aquece. Tem muitas virtudes disso. Então, eu, por exemplo, prego para nós gestores sempre estarem buscando equipamentos eletrificados. Por quê? Porque eu vou aumentar a produtividade da minha equipe. O cara vai produzir, movimentar mais palhetes em menos tempos e vai ter menos fadiga porque é um equipamento eletrificado. E a Paletrans tem feito isso com excelência, eletrificando toda a linha deles. Cara, o certo era eu descer aqui. Eu já estou até descansando aqui porque é tão confortável aqui que dá vontade de ficar. Essas PRs 20, elas vão até 12 metros de altura. Tem outras alturas menores, mas obviamente eu sempre vou pregar para vocês buscar o máximo que puder em termos de pé direito. Principalmente se for projeto Greenfield. Projetos que tu já tem aí, tipo Brownfield, aí não. Tu vai ter que adequar a empiladeira ao teu prédio. Mas obviamente pé direito alto, a alternativa está aqui. PRs 20. Cara, eu estou tendo a oportunidade de conhecer mais profundamente a Cacioli. A Cacioli é uma empresa italiana que está no Brasil há 28 anos com fábrica produzindo aqui em Jundiaí, São Paulo. Portanto, aqui pertinho, região metropolitana, talvez de São Paulo. E ela é focada em movimentação de material. Inclusive, essa solução que eles trouxeram aqui para a feira é uma forma de automação, principalmente para quem precisa de densidade no armazenamento. Porque esse case aqui, por exemplo, se tu tem uma operação refrigerada, congelada, aqui tu pode ter vários paletes de profundidade. E esse carrinho, ele atua como teu equipamento de movimentação. Ou seja, tu não precisa mais empilhadeira aplicando a solução da iMaster. Essa aqui é uma das soluções da Cacioli. Ela tem solução para a parte de pneu, para a parte de aeroportos de movimentação, para cerâmica. Cara, uma infinidade de produtos. E nesse caso, esse carrinho aqui é eletrificado. Ele tem bateria no próprio carrinho. Justamente para poder ganhar essa movimentação de profundidade aqui no endereço. Então, tu imagina esse endereço aqui com 3, 4, 5 paletes de profundidade. Então, tu tem alta densidade de armazenamento e sem nenhuma mão de obra. Porque a ideia aqui é a automação completa. Tu pode fazer o armazém todo operar na movimentação dos paletes sem uso de mão de obra, sem o risco de empilhadeiras e assim por diante. Baita solução. Estou muito feliz de ter conhecido com mais profundidade aqui com o pessoal da Cacioli. E quem sabe a gente consegue visitar a fábrica e mostrar para vocês como é que funciona. Comenta aí se vocês acharam bacana ou não. E se vocês querem ou não que a gente visite a fábrica. Ajuda aí, cara. Comenta. Vamos para o próximo. Cara, eu não resisti. Vou ter que dar uma voltinha aqui. Isso aqui é um AMR. Autonomous Mobile Robot. Ele é fabricado pela Kuka. A Kuka é um grande fabricante de robótica há muitos anos. E agora entrando na área de logística com a Invent distribuindo aqui no Brasil. E ele, nesse caso, eu vou usar o joystick quando eu preciso fazer uma programação dele mais próxima. Alguma coisa do tipo com maior precisão eu uso o joystick. Mas eu vou inventar uma parada aqui diferente. Eu vou subir nele. Porque esse aqui suporta até 600 quilos. Vamos lá. Olha aqui. Ele vai piscar a luz branquinha. Quando piscou a luz branquinha, eu aperto no freio que é aqui e agora eu vou ir para frente. Vou em direção ao bem. Essa velocidadezinha aqui eu estou controlando para não ir muito forte. Eu consigo fazer com que ele gire em torno de mim mesmo. Aí, ó. Vamos abacalhar a feira aqui. Então, aqui, esse botãozinho é para frente e para trás e aqui eu vou para o lado, ó. Um pouquinho para o lado, vou direcionando aqui. Ele pode parar sem encostar perto de alguém. Então, ele tem sensores de proteção, ó. Essas paradas aqui é porque passou perto de alguém aqui. Eu estou fazendo manualmente, mas eu poderia programar isso num tablet. Qual o circuito que eu ia querer que ele percorresse. Isso aqui era bom para ficar andando na feira sem gastar muita energia, né, cara? Aí o cara economiza, entendeu? Agora eu vou voltar. Olha aqui, ó. Ele gira no próprio eixo. Então, a curva é 90 graus. Isso garante que ele ocupa pouco espaço. Cara, adorei esse brinquedo. Ô, Léo, eu quero levar para casa. Nesse caso, esse tipo de aplicação é para levar o produto até o separador, normalmente, né? Ou seja, eu vou eliminar o deslocamento do operador através do robô de AMR. É uma puta alternativa para aumentar a produtividade da operação. O investimento aqui ainda é caro, em torno de R$ 200 mil, mas, obviamente, se tu começa a botar na ponta da caneta, assim, o payback, tanto é que a Amazon, a Alibaba e etc., só tem aplicado dentro do seu CD essa tecnologia do AMR. Chegando ao fim do nosso vídeo, mas eu queria te mostrar que essa aqui é a área do VIP Lounge. Aqui, agora, estou me encerrando a feira, nosso terceiro dia. O ser logístico patrocinou a área VIP Lounge. Cara, eu quero agradecer que vocês participaram até o final, quero agradecer o pessoal da Interlink, quero agradecer o pessoal do Iman por propiciar esse momento único aqui da gente gravar. Como eu já estou exaurido, vou dar uma sentada aqui para pedir para vocês aquele like, aquele compartilhamento, retribui um pouquinho do nosso conteúdo, do nosso esforço aqui em produzir o melhor conteúdo possível de logística do mundo para vocês. Era isso por hoje. Beijão no coração. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!